E agora no Ai Que Fome, gente, a chefe Evelyn Martins. Evelyn tá sempre aqui com a gente, sempre muito criativa e muito ótima mesmo. Ela vai ensinar a gente a fazer um empadão. Isso, um empadão. Vamos ver juntos. Vamos lá. Olá, eu sou a chefe Evelyn Martins e vou ensinar você a fazer um empadão gostoso. Vamos aos ingredientes? 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de café de sal, 1 ovo, 4 colheres de margarina ou manteiga, 1 colher de fermento em pó e meia lata de guaraná. Vamos ao recheio. Vidro de palmito picado, 1 cebola picada, 1 dentinho de alho, 1 tomate picado, 100 gramas de azeitonas verdes picadas, 1 lata de ervilha e 3 colheres de farinha de trigo. 2 copos de água. Vamos à receita? O azeite, a cebola, dá uma fritadinha. Aí colocaremos o palmito, tomate. Refoga bem. Colocaremos as azeitonas. Vamos colocar a água e vamos deixar ela dar uma fervilha. Nesse momento, a gente entra com uma colherzinha de sal e aí nós vamos fazer assim. A gente vai colocar as duas colheres de farinha num potinho. Aí nós vamos colocar água, meio copo de água. Aí nós vamos colocar aqui. Aí ela vai engrossar, tá vendo? Depois que ela engrossou, uma lata de ervilha. Pode desligar o fogo. Mexe bem. E agora a gente vai deixar esfriar, certo? Enquanto esfria, nós vamos para a nossa massa. Em um bowl, vou colocar as quatro colheres de margarina ou manteiga. Um ovo. Uma colherzinha de sal. E aí eu vou colocar as três xícaras de farinha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar meia lata de guaraná. E vou colocar as mãos. Aí eu vou amassando bem. Quando chegar nesse ponto aqui, ó. Vendo? Bem pegajosa. Eu vou colocar o fermento. E vou mexer. Ó, vou dividir a massa. Aí vou fazer assim. Vou pegar um saquinho. Cortei um saquinho. Coloco aqui. Gente, agora eu estou aqui com o meu recheio. Ó, deixa eu lembrar vocês. O recheio tem que estar frio, tá? Para não batumar a minha massa. Incluar a massa, batumar, tá? Então aqui a gente entra com o recheio. Aqui temos uma gema. Nesse momento nós vamos ao forno. 180 graus. Por média de 25 a 30 minutos. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado. Tá bom? Prontinho, pessoal. Nossa torta está assada. Vou mostrar para vocês. Ó. Viu? Que bonita. Só que é o seguinte. Eu não posso desenformar ela quente. Por quê? Se eu desenformar ela quente, eu posso me queimar porque o recheio fica muito molinho. Então você, por favor, espere ela dar uma amornada para você conseguir desenformar e se deliciar. Tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijo. Oh, delícia. Oh, mas ficou bom. É Evelyn Martins. Olha, é Evelyn Martins, arroba Evelyn Martins no Instagram, no Facebook, Evelyn. Evelyn, viu? Evelyn Martins. Pode seguir ela lá. Vou falar uma coisa para você. Ficou bonita. Essa... Ela falou torta. Mas tem gente... Empadão. Empadão, torta. É a mesma coisa, né? Depende da região. Eu acho que em São Paulo o pessoal chama de empadão. Eu acho que muda a massa do empadão, muda... Não. A massa podre, né? Que chama massa podre. Massa podre. Eu não sei. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa, gente. Você está falando porcaria, Nilson. Não tem nada a ver. Sinceramente.